Fala, Triper, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e essa é a Rota 47. E sim, gente, roubaram o meu passaporte lá no aeroporto de Madrid. E eu estou fazendo esse vídeo como um alerta, porque mesmo se você for uma pessoa super experiente, que dá dicas para todo mundo, pode acontecer com você. Então, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora para o vídeo. Então, galera, como aconteceu este fato? Nós chegamos no aeroporto de Madrid e já estava muito cheio, porque muita gente já estava indo embora. E nós ficamos na fila do check-in mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E logo depois que nós despachamos a nossa bagagem, nós fomos lá para o Raio X. E como eu estava responsável por uma menina, nós fomos por primeiro, né? E quando o atendente do Raio X chamou a gente, ele pediu que a gente colocasse o nosso passaporte dentro da bandeja, fora do porta-dólar, fora da pochete. E normalmente eu sempre deixo ele dentro da pochete, dentro do porta-dólar, né? Às vezes eu até passo com ele no Raio X, perto do corpo. Mas dessa vez, ele pediu para a gente colocar dentro da bandeja. Eu coloquei o passaporte dentro da bandeja e coloquei todas as minhas bolsas em cima, né? Como proteção, né? E a hora que nós fomos passar no Raio X, no detector de metal, deu tudo certo, não optou nada. Mas quando nossas bolsas foram passar no Raio X, a esteira parou. E aí a gente ficou esperando, né? Ficou um tempo parada. E aí o pessoal ali do Raio X mesmo disse que precisaria revistar a mochila da menina que eu estava acompanhando. E como eu falo espanhol e ela não falava espanhol, eu fui ali fazendo... Auxiliando na conversa. Então ele pegou a mochila dela, começou a abrir. E nisso eu fui pegando as minhas coisas da bandeja. E quando eu fui pegar o meu passaporte, esse atendente começou a falar comigo, começou a perguntar várias coisas. Eu olhei para ele para responder e logo em seguida, quando eu fui pegar o meu passaporte, ele já não estava na bandeja. E aí eu terminei de resolver aquele negócio, aquele rosco ali com a menina. E fui procurar o meu passaporte, porque de certo, sei lá, eu pensei que talvez eu tivesse guardado e não tenha me lembrado, enfim. E aí eu comecei a procurar, procurar, procurar e não achava. Procurei na minha mochila, procurei na bala de 10 kg que eu estava levando, procurei na minha pochete, procurei no meu corpo e nada, não estava achando. Pedi para as meninas olharem, né, no corpo delas, na mochila delas, em qualquer coisa. E a gente não achou. E nisso eu já chamei o pessoal ali do raio-x, falei, olha gente, meu passaporte sumiu. Ele estava aqui, expliquei certinho. E aí eles começaram a falar, não, está com vocês, procurei na mochila de vocês, não sei o que. E a gente procurando e falando que não, que não estava, né, nas mochilas, porque realmente não estava. E nisso o Iago já pediu para chamar a polícia. E eles enrolando, falando, não, procura direito, não sei o que. E eu falando, gente, não está aqui. E eu estava muito em choque, porque eu fiquei, cara, não é possível que está acontecendo isso comigo. Não, não pode ser. Não é possível. E eu procurando várias, várias vezes, procurando em tudo e não achei. E nisso eu falei, não, gente, chama a polícia. E antes da polícia chegar, veio uma pessoa que seria, tipo, o chefe ali do raio-x. E eu comecei a falar para ele o que tinha acontecido. E apontei a pessoa que tinha me distraído, no caso. O cara que tinha me atendido ali, que tinha perguntado várias coisas. E nisso que eu apontei, o cara sumiu. Ele desapareceu, igual fumaça. E só que na hora, assim, a gente nem se ligou, né? Só depois que eu lembrei, né? Que, nossa, ele não estava lá. E aí nisso a gente chamou a polícia, a polícia chegou. E aí eu falei para a policial, né? O que aconteceu. E ela falou, assim, que eles iam olhar nas câmeras ali para ver se alguém tinha pego. Se alguém, às vezes, pegou por engano mesmo do nosso grupo. E se não tivesse nada disso, eu ia lá para a delegacia fazer o BO. E, gente, juro para vocês, a mulher foi lá. Não deu um minuto, assim, ó. Fazia 20 minutos que a gente estava ali naquela confusão. E quando a policial chegou, ela conversou comigo. Em menos de um minuto, ela foi lá no balcão e trouxe o meu passaporte. Ele estava lá o tempo inteiro. Então, assim, gente, com certeza, né? Alguém ali do raio-x mesmo estava num esquema de roubar passaporte. Porque fazia 20 minutos que a gente estava ali, várias pessoas vieram conversar com a gente. Falaram que estavam procurando. O Iago até tirou todas as bandejas do lugar, assim, para ver se não ficou na bandeja. E ninguém falou nada. Quando a policial chegou, não deu um minuto, ela já apareceu com o passaporte na mão. Então, assim, de duas, uma. Ou ela chegou para a galera e falou assim, ó, quem pegou, devolve. Ou ela falou, gente, devolve que esse vai dar bucha. Porque realmente ia dar bucha. Porque estava eu e mais 15 pessoas ali. O nosso grupo era de 170. Então, assim, se a gente não achasse o meu passaporte, ninguém ia embarcar. Eu ia fazer o maior escarcel lá. Mas, enfim, gente, deu tudo certo. No final, a gente achou o passaporte. Olha, foi o maior susto. A partir de hoje, eu nunca mais vou tirar o passaporte e colocar na bandeja. Mesmo que a pessoa, a da atendente, insista. Eu vou falar não, nem que eu vá com ele na mão, assim, passe com ele na mão ali no raio-x. Porque foi um susto. Tudo bem que foi no final da viagem, até que não ia dar tanta bucha, assim. Mas a dor de cabeça, né? O estresse é chato. Tanto que depois eu fiquei até uns uma meia hora, uma hora ainda em choque, assim. Porque eu fiquei, cara, como é que pode acontecer um negócio desse comigo? Justamente eu que sempre falo para todo mundo tomar cuidado, sempre dou as dicas. Mas, enfim, gente, foi isso que aconteceu comigo. E fica aí o alerta, né, para você que vai viajar. Pode ser qualquer pessoa que vai roubar seu passaporte. Inclusive um agente do aeroporto. Ou a polícia mesmo, sei lá, gente. Coisas que acontecem, infelizmente. A gente está propenso a isso. Eu sei que o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais valiosos, assim, no mercado negro. E eu acho que também pode ter sido um esquema de terem avisado lá no check-in. E porque meu sobrenome é polonês, meu passaporte é batido e é brasileiro. Então, assim, e eu não tenho muito cara de brasileiro. Então, eu acho que são vários fatores que comunaram nisso. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu pegar o passaporte. As meninas rezaram um terço e em cinco minutos apareceu. E é isso, gente. Foi essa a minha história, a minha aventura no aeroporto de Madrid. Quem sabe eu apareça no aeroporto Madrid. Área restrita. E é isso aí, gente. Espero que fique aí o alerta para vocês. Eu tenho muitos vídeos para editar, né, da JMJ. Mais ou menos umas seis horas. E espero que vocês estejam aí acompanhando para poder assistir esses dias incríveis, né, que foram em Portugal, em Lisboa, na JMJ. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Comenta aqui embaixo se já aconteceu alguma coisa esquisita com você nesse sentido. E se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram, o arroba é a Rota Underline 47. Vai ser um prazer ter você lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.